Pronto há cinco minutos. Desculpe, mãe. Tava falando com o Ike, mas ele tá chato. Como está, meu feijãozinho? Tá, baby. Espera. Eu vou levar ele pro banheiro pra lavar. Oh, mas primeiro deixa a mamãe dar um beijo. Não, mamãe. Ele não quer beijo. Oh, meu Deus. Pega esse cachorro. E aí, que se porra? Meu bebê. Oh, Deus. Que horror. Oh, ele está morto. Meu bebezinho está morto. Calma, calma, Sheila. Não há nada que possamos fazer. Sim, apresente-nos para o senhor. Um cara judeu falou uma vez. Cinzas a cinzas. Pó ao pó. Ei, peraí, porque a lápide do Ike tem uma bandeira do Canadá, hein? Fofinho, tem uma coisa que você precisa saber. Ike não era seu irmão de verdade. Era adotado. O quê? Ele não era um Groslovski. Ele era canadense. Pronta cinco minutos? Desculpe, mãe. Estava falando com o Ike, mas ele está chato. Como está meu feijãozinho? Mamãe, me chama. Mamãe, eu vou levar ele para o banheiro para lavá-lo. Oh, mas primeiro deixa a mamãe dar um beijo. Oh, não, mamãe. Ele não quer beijo. Oh, meu Deus. Pega esse caçom. Lega isso, seu porra. Meu bebê. Oh, Deus. Ele está morto. Meu bebezinho está morto. Calma, calma, Sheila. Não há nada que possamos fazer. Sim, apresente-nos para o senhor. Um cara judeu falou uma vez. Cinzas ou cinzas. Pó ou pó? Ei, peraí, porque a lápide do Ike tem uma bandeira do Canadá, hein? Pofinho, tem uma coisa que você precisa saber. Ike não era seu irmão de verdade. Era adotado. O quê? Ele não era um Brozlovski. Ele era canadense. Pronto há cinco minutos? Desculpe, mãe. Estava falando com o Ike, mas ele está chato. Como está meu feijãozinho? Toma, mim, me chama. Eu vou levar ele para o banheiro, para avá-lo. Oh, mas primeiro deixa a mamãe dar um beijo. Não, mamãe. Ele não quer beijo. Oh, meu Deus. Pega esse cachorro. E aqui, que você forra? Meu bebê, oh, Deus. Que horror. Oh, ele está morto. Meu bebêzinho está morto. Calma, calma, Sheila. Não há nada que possamos fazer. Sim, apresente-nos para o senhor. Um cara judeu falou uma vez. Cinzas a cinzas. Pó ao pó. Ei, espera aí. Porque a lápide do Ike tem uma bandeira do Canadá, hein? Fofinho, tem uma coisa que você precisa saber. Ike não era seu irmão de verdade. Era adotado. O quê? Ele não era um Brozlovski. Ele era canadense. Não há cinco minutos. Desculpe, mãe. Estava falando no Ike. Parece que é cachato. Como está o meu queijãozinho? Toma, mim, me chama. Eu vou levar de meu barrerro. Lavá-lo. Oh, mas primeiro deixa a mamãe dar um beijo. Não, mamãe. Ele não quer beijo. Não, mamãe. Não, mamãe. Ah, meu Deus. Viver de meu barrerro. Grava-de-se a porra. Meu bebê. Oh, meu Deus. Que horror. Alô! Ele está para o todo! Meu, meu filho, ele está... Eu quero um grande jovem! Eu estou com a mão, mas você não se fazia! Sim, apresente-lhe para o senhor, um cara judeu falou uma vez. Cinta-nos simples, povo a povo. Ei, peraí, porque a lápide do Ike deu uma bandeira do canal da Ike? Pofinho, tem uma coisa que você precisa saber. Ike não era seu irmão de verdade, era adotada. O quê? Ele não era um Brozlowski, ele era canadense. Meu Deus, que desculpa! Meu Deus, que amor! Ele está morto! Meu bebêzinho está morto! Calma, mocheira. Não há nada que possamos fazer. Sim, apresente-lhe para o senhor, um cara judeu falou uma vez. Cinzas, cinzas, palpa! Ei, peraí, 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 peraí. Pofinho, tem uma coisa que você precisa saber. Ike não era seu irmão de verdade, era adotado. O quê? Ele não era um Brozlowski, ele era canadense. Mas o Almada não é assim mesmo? Estou me dizendo que todo o sistema que tanto processo do Arco de ter filho cortado, ele não era um irmão de verdade. O que você está falando? Qual é que não estou morto? Ele foi minha desca. Oh, o quê, o quê? Não deveria ter contado, agora eles vão cortar o pênis dele. O bombeiro? Não importa, ele não é o melhor responsabilidade. Otomel, eu estou matando o Kenny. Filho da coluna. Sim, vamos pedir pela misericórdia do senhor. Cinzas, cinzas, popa. Mas o amávamos assim mesmo. Estou me dizendo que todo esse tempo que tanto proteger o Ike de ter o peru cortado, ele nem é vergonha de verdade? O que você está falando? O Ike não está morto, ele tem quebrança. Oh, o quê, o quê? Não deveria ter contado, agora eles vão cortar o pênis dele. O bombeiro? Não importa, ele não é minha responsabilidade. Puta merda, matar o quê? Filho da puta! Sim, vamos pedir pela misericórdia do senhor. Cinzas, cinzas, popa. Mas o amávamos assim mesmo. Estou me dizendo que todo esse tempo que tento proteger o Ike de ter o peru cortado, ele nem é meu irmão de verdade? O que você está falando? Coe que não está morto, ele está em Nebraska. Oh, o quê, o quê? Não deveria ter contado, agora eles vão cortar o pênis dele. O bombeiro! Não importa, ele não é minha responsabilidade. Puta merda, mataram o Kenny. Filho da puta! Sim, vamos pedir pela misericórdia do senhor. Cinzas, cinzas, popa. Mas o amávamos assim mesmo. Estão me dizendo que todo esse tempo que tento proteger o Ike de ter o peru cortado, ele nem é meu irmão de verdade? O que você está falando? O Ike não está morto, ele está em Nebraska. Oh, o quê, o quê? Não deveria ter contado, agora eles vão cortar o pênis dele. O bombeiro! Não importa, ele não é minha responsabilidade. Filhos da puta! Puta merda, mataram o Kenny. Filhos da puta! Sim, vamos pedir pela misericórdia do senhor. Cinzas, cinzas, popa. Mas o amávamos assim mesmo. Estão me dizendo que todo esse tempo que tento proteger o Ike de ter o peru cortado, ele nem é meu irmão de verdade? O que você está falando? O Ike não está morto, ele está em Nebraska. Oh, o que, o quê? Não deveria ter contado, agora eles vão cortar o pênis dele. O bombeiro! Não importa, ele não é minha responsabilidade. Puta merda, mataram o Kenny. Filhos da puta! Sim, vamos pedir pela misericórdia do senhor. Cinzas, cinzas, popa. Oh, popa, cinzas, cinzas, cinzas. Ronyas, sudadro, queresimela, brisleps uma vez. Aduu, azele! Ine, escura, matem, matem! Aduu, azele! Isto é, ele vai sofrer a minha ordem, ele é trau, meu? Olê, mogu! Ele é diner, pirató, com v-re-ra-go-ná, mô-có, ne de ver-não. Eiku, eiku! Oh! Aksar, belia te leu, trau, matou, migau! O nada a faça, sou iu. Estadra, vi-numbre, malene, ele é o natro, O que é o funético? O que é o funético? É o funético? É o funético? Vamos aí, Misesa, não vá a mão, Zé!